Ae, população boa no meu Brasil! Vamos começando mais um vídeo aqui no canal XSantos. Eu queria fazer um vídeo comentando algumas notícias da turma da Mônica e a série em um só, mas ficou muito grande, então estou dividindo. Já saiu a primeira parte e agora vamos para a segunda parte. Vamos continuar vendo, vamos lá! Muito bem, estamos de volta! E agora com a segunda parte do vídeo comentando a série da turma da Mônica que estreou no Globoplay. Bom, então, Mônica, Magali, Cebolinha, Cascão e Milena são os cinco protagonistas que já falamos aqui nos vídeos anteriores de turma da Mônica que a gente comentou da turma da Mônica a série que ninguém nos anunciou. Bom, acontece que a turma está crescendo. Tem o Humberto, agora tem o Denise, tem o Compramimbos, então a turma está muito grande. E se reunir dentro da padaria do cozinho fica muito apertadinho. E o Cascão, digamos, está apodecendo de fedor. Então, tipo, o seu Joaquim estava até com alguns problemas de vendas por causa do Pedro do Cascão. A Magali também estava dando prejuízo comendo tudo. Então precisavam arranjar algum outro lugar para reunir a turma toda. A Mônica lembra de um barracão e vai todo mundo lá fazer um clubinho neste barracão. Então precisavam fazer uma reforma que estava um tiquinho meio abandonado. Muito bem. Aí o que que aconteceu? A Carminha Frufru é uma nova moradora do bairro que vai chegando. Só que ela já chega causando um pouquinho de confusão, porque ela acabou atropelando a bicicleta com sanção. Está aqui a Mônica, toda a nossa turninha está crescendo e mudando. O Cebolinha já não troca o R pelo L. O seu tratamento que ele estava fazendo lá, que mostra em lições. Ele junto com o Humberto está dando certo, ele não está trocando mais as letras. Troca quando está nervoso. Pique já a turma da Mônica jovem, que o Cebola troca as letras quando está nervoso ainda. O Cebolinha na série já está desse jeitinho. O que que aconteceu? Uma grande confusão. A Mônica então quer fazer uma festinha no dia 8 do mês das férias, porque o primeiro sábado é sempre o mais animado. Então vamos fazer uma festinha para inaugurar o clubinho e tal. A Carminha fica sabendo disso e resolve também fazer uma festa no dia 8, no primeiro sábado do mês das férias. E acaba convidando toda a turminha também. Como a Carminha Fufru tem mais dinheiro e tal, então vai ser na mansão, vai ter piscina, vai ter um monte de coisa. Coisa que para no clubinho ainda teriam que fazer reforma, ia dar muito trabalho aí. Enfim, a turma toda comparece. Mesmo Mônica não querendo tanto, porque essa pequena desavença que teve entre ela e o Sansão. E ainda mais, enquanto a Carminha Fufru ainda estava lá convidando todo mundo, tem uma parte na quadra que está a turma do Bermudão. Não, o Tití e o Jeremias. O Franja não apareceu. Não, acho que não. Mas o Tití e o Jeremias estão lá cuidando da quadra. Aí disse que a turminha é muito pequena ainda para estar na quadra. E a Carminha Fufru vai lá e convida o Tití e o Jeremias para a festa também. Aí a Mônica chega e diz, achei que aqui só tinha gente mais grande. Aí a turma do Bermudão fala, não, mas a Carminha Fufru. Legal, a gente vai. Claro, ela pode. Aí tem uma parte de um aperto de mãos, que a Carminha Fufru convida a Mônica. Espero que você também compareça, a festa e tal. Na hora que a Mônica vai apertar a mão, a Carminha Fufru se machuca. Ela fala, ai, isso aqui. E eu fica... Não, a Carminha Fufru chama a Mônica de Brutamontes. Só Brutamontes. E aí ela pede ajuda para o Cebolinha, que está lá do lado. Né, para fazer uma... Ajuda ali para... A mão dela está machucando. A Mônica olha para o Cebolinha e fala, Cebolinha, fala que eu não sou uma Brutamontes. E o Cebolinha vai e ajuda a Carminha deixando a Mônica de lado. Enfim, a festa acontece. E durante a festa, um balde de lama caiu na cabeça da Carminha Fufru. Agora entra em cena Denise. Para quem gosta da Denise, somente da turma da Mônica Jovem, essa série vai ser para você. Porque a Denise... Aproveitando a gráfica, a Denise arrasou nessa série. Eu estava com um pouquinho de medo da Denise em live action, eu confesso. Porque a Denise é muito escachada e tal. Então eu fiquei com medo da Denise na série ser muito exagerada. O que não aconteceu. Ela estava sendo a Denise mesmo. A atriz, a Becca Guerra, fez a Denise perfeitamente. Eu olhei e estava realmente vendo a Denise ali. Ela conseguiu trazer a Denise para a live action. Eu estava com medinho de como seria a Denise, mas deu certo a Denise em live action. A Denise, então, ela vai ser a detetive investigadora da maior povoqueira do bairro. Vai tentar descobrir, então, que ela não pode sair dessa festa sem saber, então, quem foi que sabotou a festa da Carminha Fufru. Sua principal e primeira suspeita, a Mônica. Claro. Por causa da desavença e tal, a Mônica seria a principal suspeita. Traga a Mônica. Aí a Mônica vai contar sua versão. A Mônica descobre que a Carminha Fufru tem um diário. Então ela quer pegar o diário para ler lá e mostrar para a turma que tudo o que a Carminha estava fazendo era um fingimento. Então aquilo do aperto de mãos e tal, ela estava tudo fingindo. Mas, para isso, ela precisaria de uma ajudinha na festa. Ela convida a Magali. E aí vamos no segundo episódio que é Magali. A Magali foi uma das partes que eu achei mais interessante desses. Porque a Magali, ela ficou, basicamente, prometeu estar em três lugares ao mesmo tempo. O Quinzinho, o seu Joaquim, ele ia fazer um... O seu Joaquim, ele ia fazer uma... Uma competição na sua padaria. E a Magali estava participando dessa competição com mais outras duas meninas, se eu não me engano. Pronto. E essa competição ia acontecer no sábado, mesmo dia da festa. A Magali falou para o Quinzinho que sim, ia participar. A Carminha Fufru está convidando todo mundo para a festinha. E convida a Magali também, para ela ser a provadora, a provadora sommelier, sei lá o que eu disse. Que prova os docinhos para ver se está tudo bom. Sensacional. E a Mônica convidou a Magali para entrar na festa da Carminha Fufru, para pegar o diário. Então ela falou três sim, faz três sessões e vai acontecer os três ao mesmo tempo. Começa então na padaria, a competição. Enquanto ela deixa o doce descansando, ela vai para a festa. Se encontra com a Mônica e elas vão subindo para pegar o diário. Mas são surpreendidas por ninguém mais, ninguém menos que a Carminha Fufru, que pega a Magali e leva ela até a cozinha para ir experimentando os docinhos. A Mônica desce e aí estamos com essa conclusão porque a Magali tem que ajudar a Mônica, a Magali tem que voltar para a padaria para a competição e ela tem que provar os docinhos para ver se está tudo bem para a festa. A Magali conseguiu fugir com a ajuda do Cebolinha, então ela consegue voltar para a padaria com a ajuda do Cebolinha. Então a Denise resolve falar, para a gente saber se você está falando a verdade, vamos trazer então ninguém mais, ninguém menos que o Cebolinha. Cebolinha vem cá. E aí mostra o episódio 3. Cebolinha. O Cebolinha meio que se encantou pela Carminha Fufru. E está meio dividido agora entre a Mônica e a Carminha. E a turma está crescendo. O Cebolinha já não troca os Eggers pelos Eggers. Então ele pode, por uma influência também pela turma do Bermudão, começa a influenciar. Ó, a Carminha Fufru é legal e ela está te dando bola. Ó, mas você não pode chegar lá do lado da casa da Carminha e ficar trocando o Egg pelo Egg, quando você ficar nervoso. Não. De vez que você falar alguma coisa com o Egg, você troca por alguma coisa que não tem Egg. Então fica muito mais fácil de você lidar com isso. Pronto. Aí começa a acontecer, a série começa a ter um pouco de repetição. Isso pode ser um pouco diferente. Mas é uma repetição até que compreensível. Já que cada personagem vai dar a sua versão do mesmo fato do que está acontecendo ao mesmo tempo. Então, a Carminha convidou o Cebolinha para a festa. A turma do Bermudão influencia o Cebolinha aí a festa. O Cebolinha sabe que tem a festa da Mônica também. Então tem um monte de coisas. E na hora do aperto de mão, que a Mônica é chamada de Brutamontes pela Carminha Fufru, a turma do Bermudão está lá atrás e influencia o Cebolinha a ajudar a Carminha Fufru e não a Mônica. Pronto. Enquanto isso, a Denise está lá. Ah, então um ponto para a Carminha Fufru. Um ponto para a Mônica. Um ponto para a Carminha Fufru. Um ponto para a Mônica. O Cebolinha revela que durante a Carminha Fufru convidava ele, tinha que fazer um plano para dar pelo menos um banho no Cascão, porque o Cascão está muito fedido. A própria Turminha fez um espaço reservado para o Cascão para ele ficar lá. Ele tem um ventilador, então tira o cheiro ruim e ele pode ficar lá no cantinho do Cascão. Enquanto a Carminha Fufru estava lá convidando todo mundo, um porco apareceu na festa. E este porco, ele... Aí a Carminha Fufru meio que zoou o Cascão. Falou assim, aqui parece um chiqueiro, tem até porco e tal. Falando com o Cascão. E aí o Cascão ficou meio triste com isso e saiu do clubinho. Então precisavam... A Carminha e o Cebolinha tinham um plano de dar um banho no Cascão. Pronto. O Cebolinha montou um plano. Eu falei, todinho, um balde de... Então quem botou o balde lá foi dar a Carminha para o Cebolinha com água. Pronto. Colocaram o balde lá e pintaram para ninguém ver o balde. E é isso. Essa é a parte do Cebola. É o plano do Cebola contra o Cascão. E agora entra ninguém mais, ninguém menos do que o Cascão. Então vamos para o episódio 4. O Cascão vai contar sua versão agora. Porque se era água, como é que virou balde? O Cascão não gosta da Carminha. Por essa desavença também, na hora do convidar e tal. E ele está ficando muito fedido. Os pais dele pedem para lavar as roupas dele. Aí ele tem que mexer com água. Ele não chega perto da água. Joga lá dentro da máquina de lavar de qualquer jeito. E muito bem. Ele se afasta e vai até o Cebo do Capitão Feio, que é o tio dele. E lá o Capitão Feio conta para ele o seu passado. Que ele também passou por alguma coisa assim. Que tinha uma menina que ficava chamando ele de feitoso, feioso. E isso foi muito mal para ele e tal. Aí o Cebolinha vem até o Cebo do Capitão Feio. Porque ele sabia que o Cascão estava lá. E convida o Cascão para a festa. Porque o Cebolinha precisa dar um banho no Cascão. Então chama ele para a festa. Enquanto isso, o Capitão Feio, ele mexe lá nas coisas do Cebolinha. E encontra o plano infalível do Cebolinha de dar um banho no Cascão. Depois que ele vai embora, o Capitão Feio fala para o Cascão o plano. Então o Capitão Feio convence o Cascão a ir à festa e mudar totalmente o plano. Vamos botar lama no lugar d'água. Precisa só jogar terra na água, virar lama e pegar o controle e jogar lama na carninha frufu. Este é o plano. Só que então pronto. Nós já sabemos então quem foi que tacou a lama na caminha frufu. O Cascão? Será? Não. Aí é que entramos no episódio 5. E é aí que entra a Milena. A Milena que vai fazer o seu depoimento agora. A filha da veterinária. A Milena está um pouquinho preocupada de não ser somente reconhecida como a filha da veterinária. Ela está com um porquinho. Ela fica meio envergonhadinha pelo carro ser um cachorro ou a buzina ser um latido. Bom, a caninha frufu convida a Milena. Ela acha a Milena super estilosa e vai dar até um esmalte esquisivo para ela. Bem sensacional. Bom, só que com essa vergonhinha ela deixa o porquinho assim para um porquinho com o macaxinho. Mas enquanto conversa com a Carminha frufu, a Carminha não sabia que a Milena um pouco e tal. Só que enquanto a Carminha frufu e a Milena conversavam, o porquinho fugiu da caixinha e entrou no clubinho. Quer dizer, aquele porquinho que estava andando lá, porque o Cascão tinha falado que foi a própria Carminha frufu que jogou o porquinho lá para falar que ele era um porquinho. Sendo que não. Não foi a Carminha frufu que levou o porquinho para chamar o Cascão de porquinho. Foi a Milena. Só que não foi proposital. A Milena estava com o porquinho, que era um mascotinho assim dela que ela estava cuidando, filha da veterinária. E ela escondeu enquanto conversava com a Carminha, enquanto a Carminha convidava ela. O porquinho fugiu e entrou dentro do clubinho. Todos os personagens estão conectados, uma história na outra, tudo mesmo fato. Ela pede ajuda para o Cascão para pegar o porquinho. Só que o porquinho entrou no carro da Carminha frufu e foi para a mansão da Carminha frufu. E a Milena tem que resgatar o porquinho. Agora na festa. A Milena vai procurando o porquinho, achar 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 o porquinho. E ela vai passando assim e vê o Cascão trocando, botando lama no balde para acertar a Carminha. E a Milena, então, fala que não vai contar para ninguém se o Cascão ajudar a achar o porquinho. Porque se não fosse de boa, eu já sei até onde ele está. Estava num latão de lixo. Só que a Milena escondeu o controle e não devolveu o controle para o Cascão. Então, também não foi a Milena. Então, quem foi que apertou isso? Aí temos, então, o capítulo 6. Perfeição. A madame frufu chegou. A mãe da Carminha frufu chegou de volta na mansão. Pronto, a festa, então, é interrompida. Todo mundo se esconde porque a Carminha frufu... A madame frufu não está sabendo da festa e não queria ninguém na mansão. Pronto, todo mundo se esconde. A madame frufu veio. Vê algumas coisinhas fora do lugar, vai agitando. E uma coisa da madame frufu, que eu não sabia, não sei se é uma coisa exclusiva da série, é um olhar de julgamento. Me fez lembrar o olhar de desprezo da Penha. A gente logo, logo vai comentar a turma da Mônica, a super saga do fim do mundo. E isso vai influenciar também na turminha, que a gente também vai comentar aqui, que a Penha, que é essa personagem, que também apareceu na série, ela tem um olhar de desprezo. O que é o olhar de desprezo da Penha? Ela olha assim e começa a botar todo mundo para baixo. e fala assim, sabe que eu já morri na França e não sei o quê, não sei se vai morrer. Ela é bem metidinha. E a madame frufu, na série, ela tem um olhar do julgamento, que parece mais ou menos esse desprezo da Penha, que ela só olha assim e ela julga. Eu acho que não é bem interessante. Acaba que a turma vai tentando enrolar, principalmente a Milena e a Denise, vai tentando enrolar a madame frufu enquanto a Carminha se limpa lá. Mas não deu tempo de se limpar ainda. A Cebolinha faz um plano para fazer de que está tendo um tratamento de pele. E aí muita coisa vai acontecendo ao mesmo tempo. Aparece o porquinho. É uma monte de confusão. A madame frufu se enfurece. É um grito bem forte. E a Carminha parece suja ainda. Enquanto a Carminha vai levando uma bronca, a Mônica aparece e tenta ajudar a Carminha para que ela não leve todo esse julgamento da sua mãe. E fala que toda a sabotagem da festa, então, foi a Mônica. Ela fala que foi ela própria. A Mônica faz um sinal assim para a Carminha tirar a Mônica da mansão. A Mônica vai saindo. Mas aí acontece o episódio 7. Segredo. Agora é hora da versão da Carminha frufu. Ela revela que muitos segredos. Agora tem muito post-twist agora. A Carminha frufu mostra um pouquinho do seu passado. que a mãe quer que ela seja perfeita. Tem que ser tudo muito perfeito. Ela tem que ser perfeita. Só que ela tem um probleminha de miopia. Ela tem que ser meio zonzo, né? Ela acha que então usar óculos não cairia com a perfeição que sua mãe quer. Então ela começa a não usar óculos. E isso acaba influenciando até na escola. Porque por aluno ver direito, ela acaba... As notas dela, que eram muito boas, começam a cair. E aí entra quem? A que a gente acabava de dizer, a Penha. Que acaba descobrindo esse problema da Carminha frufu pelo diário. E aí acontece que é uma eleição lá para saber quem vai ser representante da classe entre a Carminha frufu e a Penha. E a Penha joga baixo, falando se a Carminha não desistir da eleição. Ela vai contar para todo mundo todos esses defeitos. E isso vai contra o que a mãe da Carminha quer, que é uma menina perfeitinha. Tem que ser tudo muito perfeito. Tudo excepcionalmente perfeito. Com medo disso, a Carminha desiste então. E a Penha então é a nova representante. E a Carminha fica com isso na cabeça, com medo que a Mônica fosse igual a Penha. Então ela começa a jogar contra a Mônica. Então ela sabia que a Mônica ia fazer uma festa. Resolve fazer uma festa melhor e convidar a Mônica. A Mônica tinha que estar presente. Resolve fazer tudo ao contrário do que tinha planejado com o Cebolinha. O plano da Carminha era chamar, a Carminha acha o controle remoto. E ela resolve chamar a Mônica para o lado dela. Só que ela não lembrava, como ela não estava com o óculos, ela não sabia para que lado estava o balde. Então ela chama a Mônica para o lado dela. Enquanto eles estão falando, vamos ficar de boa por causa daquilo. Foi só um imprevisto e tal. Só que na hora de apertar a Carminha, ela apertou o controle e o balde de lama caiu em cima dela própria. Então já sabemos quem foi que jogou, foi a própria Carminha procurou. Por causa que ela não veio direito, então ela tem essa intervenção da miopia. Então não foi a Mônica. A Mônica está livre e toda essa ligação dos personagens que ou foi fazendo uma coisinha ou outra influenciou para tal. Só que o Cebolinha descobre um outro plano. O Capitão Feio resolve atacar a mansão da Carminha Profeira. Então vamos para o último episódio, que é Lama. O Capitão Feio ataca e pede ajuda para o Cascão. O plano deles era sabotar a casa toda, jogar lama e tudo. Então a Carminha, a madame que gosta de tudo perfeito, não vai ter só perfeição. Vai estar tudo sujo, imundo e porcalhado. A segunda conta para todo mundo. A turminha começa a fechar todas as torneiras para tentar evitar que o plano do Capitão Feio se concretize. O Cascão vai ser o responsável por apertar um botãozinho lá e fazer com que a casa toda fique toda suja e imunda. Isso porque é uma vingança. Uma vingança de quê? A madame Fufru era a menina que chamava o Capitão Feio de Feitoso Feioso. E agora o Capitão Feio veio como uma vingança fazer a perfeição da madame Fufru se perfeita. A turma então mostra que cada um está escondendo alguma coisa. Aí a Mônica traz um balde de lama. O Capitão Feio falou assim, você acha que vai me parar com essa lama aí? Não vai, claro que não. Pelo contrário, eu sou igual ao Capitão. Eu tomo banho. Isso aí é nada para mim. Não é nada. Mas ao contrário disso, agora é uma parte meio que emocionante. É emocionante. Da turma dessa série. Ela pega, a Mônica pega essa lama e se suja. E ela revela que sim, ela era uma Brutamontes mesmo, ela era fortinha e tal. Aí vem a Magali também, fala que ela se suja, fala que ela é um pouco desfoneada. O Cebolinha vem, se suja também, revela que realmente troca a letra, tenta se esconder assim. A Milena vem, se suja, fala da sua paixão por animais, filha da veterinária. Então toda a turma, ela vai se sujando. Então o plano do Capitão Feio vai meio que indo por água abaixo. Até porque a turma toda está suja, basicamente. A Carminha vem, se suja também de novo e fala do seu problema da miopia. Que não é tão perfeita, assim como a sua mãe, como a sua mãe queria. Então basicamente toda a turma está mostrando os seus pontos fracos. Há uma parte bem interessante, daí a mãe da Carminha Fufu vem e abraça ela. Para quem gostar de uma coisa bem perfeita, a mãe, a madame Fufu fica até um pouquinho suja e tal. Então eles tentam convencer o Cascão que isso não é uma vingança do Cascão, em si do Capitão Feio. Que o Cascão não tem nada a ver com isso. O Cascão desiste e toda a turma resolve pular dentro da água. E o Cascão fala assim, meu pai e tal. E o Capitão Feio vai embora. E eles começam, o Cascão fala assim, eu vou ter que tomar banho agora também, né? Também é um dos meus pontos fracos. Aí o Cascão fala assim, não. Como você quiser, tá? Vai todo mundo pulando dentro da água. Não, mas você não precisa fazer isso sozinho. Não, você não precisa fazer isso sozinho. Vão todo mundo. Aí começa todo mundo a pular por dentro da piscina. Ei, vamos lá, tchau. Mônica pula, cebolinha pula, Magali pula. Todo mundo pula. Principalmente que estava tomando sujo de lama, né? Principalmente para tirar a lama. E aí acontece. O Cascão vai correndo. Não mostra a cena. A cena não é mostrada. Mas acontece. O Cascão pulou na piscina e, digamos, tomou seu primeiro banho. Sensacional. A gente sabia que o Cascão tomou banho na turma da Mônica Jovem. Mas a gente não sabia como. Se for levar a série a como considerar, foi assim então o primeiro banho do Cascão. Bom, e agora que todo mundo já aconteceu tudo isso aí. De volta ao clubinho. O porquinho do Cascão. O porquinho. Quem está cuidando do porquinho é o Cascão. Aí a Milena e o Cascão conversando. O Cascão fala que está tendo em sinal o porquinho da pata. E vai chamar ele de chauvinista. Então vai ser o chauvinista. Então é na série. É assim que o Cascão consegue o porquinho dele. Chauvinista. É desse jeito na série. Então vai fazendo suas coisinhas. E a série acaba com o Cebolinha e a Mônica. Isso é um tipo de um carro. Com os beijões assim, juntinhos. É uma cena bem fofinha. E assim encerra a série da turma da Mônica. Evoluindo bem os personagens. Reconhecendo seus pontos fracos. E superando eles. É bem legal. Bom. E esse então é o nosso review praticamente. Uma da Mônica. Um vídeo grande pra caramba. Nós estamos ficando por aqui. E até o próximo vídeo pessoal. Tchau.